Ai que vontade de arrumar um namorado, só que não Fui pro, fui pro baile linda e bela Porque eu não sou obrigada Os pousados se interessam e os outros deixam de lado Calmou, emocionado, calmou, emocionado Tô no baile com as amigas, eu não quero namorado Calmou, emocionado, calmou, emocionado Gato, se eu quisesse um macho ele estaria do meu lado Calmou, emocionado, calmou, emocionado Essa palavra de namoro não tem no meu dicionário Calmou, emocionado, calmou, emocionado Eu sou livre e solteira, só que eu não me apego fácil Calmou, emocionado, calmou, emocionado Ai que vontade de arrumar um namorado, só que não Fui pro, fui pro baile linda e bela Porque eu não sou obrigada Os pousados se interessam e os outros deixam de lado Calmou, emocionado, calmou, emocionado Tô no baile com as amigas, eu não quero namorado Calmou, emocionado, calmou, emocionado Gato, se eu quisesse um macho ele estaria do meu lado Calmou, emocionado, calmou, emocionado Essa palavra de namoro não tem no meu dicionário Calmou, emocionado, calmou, emocionado Eu sou livre e solteira, só que eu não me apego fácil Calmou, emocionado, calmou, emocionado Calmou, emocionado, calmou, emocionado Ai que vontade de arrumar um namorado, só que não Calma, emocionado, calma, emocionado, calma, emocionado 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 Calma, emocionado, calma, emocionado, calma, emocionado, calma, emocionado Calma, emocionado, calma, emocionado, calma, emocionado, calma, emocionado Obrigado.